O que é o Xadrez? O que é o Xadrez? Mas Rui Guerra decidiu que estava na altura de começar a jogar Xadrez a sério e jogou D5, o primeiro lance da partida que realmente contribui para o controle do centro. As brancas aqui continuaram com o bispo para B2, seguiu-se cavalo para C6, E3, E5 e ainda estamos no sexto lance e Luís já vai atacar qualquer coisa, ele joga B5 e eu acho que este jogador tem um bocado de sangue árabe, os árabes é que gostam de estar sempre a arrebentar com alguma coisa, Luís tem que estar sempre a atacar qualquer coisa. A partida continuou com A para B5, bispo para B5, bispo para D6, cavalo para F3, dama para E7, as brancas rocam, cavalo para F6, as brancas aqui fazem um bom lance, D4 e Rui Guerra respondeu com E4, seria uma agafa estratégica tomar o peão, porque isto abriria a grande diagonal para o bispo de casas negras adversário. Sendo assim, com bom critério, Rui Guerra fecha o centro, se isso cavalo para E5, bispo para D7, as brancas trocam, dama para D7 e aqui Luís faz um lance estrategicamente muito duvidoso, F3. Qual é o problema disto? Ok, o Luís quer combater o centro das pretas, mas o problema deste avanço de peão é que ele enfraquece imenso o peão em E3, como iremos ver, as negras vão ter imenso contra-jogo e vão atacar este peão com tudo o que têm. Qual era a estratégia correta das brancas? As brancas deviam ter atacado o centro negro pela base com C4, minando a base da estrutura. Depois de F3, a partida perseguiu com Roque, cavalo para D2, torre de F para E8, F por E4, cavalo por E4, Luís troca, cavalo por E4, torre por E4, dama para F3, dama para E6, veja-se como as negras já começam a criar pressão sobre o peão fraco atrasado em E3. As brancas aqui jogam torre de A para E1, havia um lance mais meticuloso, bispo para C1, mas este lance permite fantasias tipo cavalo para B4, talvez por isso Luís tenha jogado o lance mais intuitivo, que é torre de A para E1. E as negras, se quiserem aqui, podem ganhar um peão em A3, e isto até permite aqui uns táticos engraçados, mas uma coisa é certa, o lance de Rui Guerra é mais forte do que mar para em A3, ele jogou torre para E8, ele prepara uma chamada bateria de alequino, é o nome que se dá esta estrutura, torres e dama na mesma coluna. Nesta posição Luís decidiu que o seu Rei estava muito exposto, e jogou Rei para H1. Curiosamente, o computador recomenda precisamente o oposto, e nesta posição a máquina sugere uma jogada que estou certo que poucos humanos fariam, que é Rei para F2, colocando assim o próprio Rei a colaborar na defesa do peão débil. Luís jogou Rei para H1, e o Rui Guerra aqui faz um excelente lance, torre para E7, não só desprega o cavalo de C6, como também defende melhor o peão em F7. Aspeitas aqui tão melhor, note-se que nesta posição, ganhar já o peão em E3, permitiria às brancas trocar tudo e igualar a posição. Sem dúvida aqui um excelente lance, torre para E7. As brancas aqui estão numa posição miserável. O computador recomenda nesta posição desistir já do peão em E3 e trocar tudo, conservando o par de bispos. Mas o Luís aqui tomou em C6. Bispo por C6, B por C6, e aqui o Luís recuou bispo, bispo para C1, em defesa do peão E3. Curiosamente, o bispo estava no sítio certo. O melhor lance aqui era jogar A4. Luís jogou bispo para C1, e agora eu gostaria que vocês fizessem uma pausa no vídeo e tentassem encontrar o melhor lance das negras nesta posição. Ok, eu vou dizer-vos o que é que o Rui Guerra jogou. O Rui Guerra jogou o curioso bispo para F4. É uma manobra interessante, mas eu mas penso que este lance, acho que as negras devolvem alguma vantagem às brancas. O computador encontra aqui uma manobra completamente estonteante, um tático que não lembra a ninguém. Torre por D4. Aqui, se as brancas aceitam, é por D4. Ah, dama por E1. E as brancas não podem tomar a dama aqui, porque isto leva a mate. Imparável. No entanto, as brancas ainda têm aqui o Marte e Manha. Dama por F7 cheque, recuperando assim mais um peão. Depois de torre por F7, aí sim, torre por E1. Bom, não é numa partida de 20 minutos que se encontra uma combinação destas. De qualquer forma, o lance do Rui Guerra é interessante. Bispo para F4. Luís perseguiu com A4, uma das melhores respostas. Claro que o bispo não é comestível por causa da torre em E1. Tivemos, portanto, A4. E aqui, Guerra conseguiu o querer. Ele toma em E3. Só que isto fica equilibrado. O jovem da Fiske não viu que se ele mantivesse a tensão com o lance C5, com esta ideia aqui, teria vantagem. Ele jogou bispo por E3, que de certa forma iguala. E Luís aqui comete um blunder incrível. Bispo para A3. O jogador de Vila Franca não se apercebeu do erro que cometeu. Aqui o indicado seria trocar tudo. Bispo para A3, torre para A3, dama para A3, dama para A3. Com uma ligeiríssima vantagem das negras, depois das trocas. Bispo para A3 é um erro. E aqui as negras têm um tático. Eu não vou mostrar agora. Vou mostrar na jogada seguinte. Mas o Rui Guerra não encontrou o tático. Ele aqui jogou torre para E8. E Luís prossegue a partida com C3. Ele não se apercebe que a torre em E1 está mal defendida. O que era correto aqui era defender melhor a torre. Bispo para B4. O lance que foi feito no tabuleiro foi C3. E aqui Rui Guerra joga bispo para D2. Ele não viu um tático muito bonito. O tático é isto. Bispo por D4. Com ataque a descoberto à torre em E1. E trocar torres não resolve o problema. Se as brancas tentassem resolver o problema com torre por E4, as negras retomam de peão, deixando a dama branca atacada e não dando tempo às brancas assim de tomar o bispo. Bem, Rui Guerra jogou foi bispo para D2. E aqui há uma estranhíssima decisão de Luís Soares. Luís Soares toma em E4, criando assim um peão passado às negras. E com ele vantagem decisiva para Rui Guerra. Nesta posição aqui, depois de torre para B1, as negras estão muito bem, mas Rui Guerra ainda teria que transpirar bastante para ganhar a partida. Tivemos então torre por E4. As negras respondem com D por E4. E aqui não há nenhuma forma satisfatória de defender o peão em C3. Por exemplo, se dama para G3, o simples avanço de peão para E3 ganha. Por isso, Luís Soares aqui joga dama para E2. Rui Guerra toma em C3 e agora, sem o apoio de C3, o peão em D4. É um alvo fácil. A partida perseguiu com bispo para C5. Dama para D5. E o Luís Soares, ele vai se agarrar ao peão em D4. Isso vai fazer com que a posição dele vá piorando. Ele aqui joga torre para D1. Teria sido mais ativo torre para C1. Depois de torre para D1, as pretas consolidam o peão em E4, através do lance F5. Não havia nenhum problema em jogar E3 já. Podia ter sido jogado já. Mas Rui Guerra jogou F5. Aqui o lance mais seguro seria bloquear o peão com dama para E3. Luís jogou dama para C2. E Rui Guerra aqui encontra o único lance que mantém a vantagem, que é fugir com o bispo para A5. Por exemplo, dama para C4 aqui seria muito mal jogado, porque o bispo fica pregado. As brancas aqui tem bispo para A3, que ameaça bispo para B2. As negras podem responder C5. Mas depois de ceder por C5, E3, bispo para B2, E2. Só que nesta linha as brancas podem jogar torre para E1, porque o bispo está pregado. Com muito bom critério, bispo para A5. Luís aqui faz mais um mau lance. Mais uma vez, o correto aqui seria bloquear o peão com a dama. Isto por enquanto ainda trava o peão. Mas o Luís aqui faz um mau lance. Dama para C1. E não há nada que impeça o peão de avançar. E3. É muito raro ver o Luís a gastar tempo no relógio, mas desta vez ele gastou imenso tempo. Ele joga dama para B1, que não resolve o problema. O peão continua, E2. E aqui é triste, mas é necessário. A única forma de parar isto é colocando a torre em E1. Segue-se bispo por E1. Dama por E1. Aqui mais um bom lance de Rui Guerra. Dama para B3. Que ataca o peão é A4. E, simultaneamente, ameaça colocar a dama em D1. E, como se chama dizer, a esperança é a última coisa a morrer. Por isso o Luís continua a jogar A5. Dama para D1. Excelente lance. O único lance aqui que não leva a mate imparável é bispo para B4, que foi jogado. E o Rui Guerra aqui troca. Troca damas. Mas havia lances muito mais fortes do que este. Por um deles. Torre para B8. Era outro. E dama para B4 também. Trocar damas não é um lance muito bom. Bispo por E1. E as pretas aqui jogam torre para A8. Esta linha de jogo não é tão forte como manter o peão em E2 defendido e trazer já o Rei para a batalha. Isto era mais forte. Tivemos torre para A8. A partida perseguiu com Rei para G1, Rei para F7. Ambos os exércitos começam a trazer o seu Rei para o centro, para colaborar no final. Rei para E6, Rei por E2, Rei para D5, Rei para D3, C5, D por C5, Rei por C5, Bispo para C3. E a partir deste ponto nós temos imagens captadas ao vivo. İ e e e e e Aqui, fazemos aqui uma pequena pausa, só mesmo os apuros de tempo é que justificam esta opção de Rui Guerra, porque é que ele não jogou o óbvio rei para D3 e depois de bispo para C1, é muito óbvio que o peão promove facilmente. Então, vamos lá. O Rui Guerra não precisava de ter tomado este peão. Ele aqui, nesta posição, jogava torre para A8 e até mesmo o peão G fica seguro depois de torre por A6. Ele jogou rei por A6, afastando o rei da defesa do seu peão em C5 e o Luís tomou em C5. O Rui Guerra aproveita a presença deste bispo na sexta linha para defender o seu peão de G6 com o tempo. E aqui surgiu um blandeiro enorme de Rui Guerra que, com este lance, rei para B7 iguala a posição. Qualquer outro lance, por exemplo, tanto fazia aqui levar o rei a B5 ou o rei a B6, ganha a partida. Como é que ganha? Ganha desta forma. Rei para G5, rei para C4, bispo F6. Portanto, isto é a mesma coisa que as brancas fizeram na partida, só que com o rei a vir para baixo em vez de ficar em B7. Rei para B3, rei por G6, rei para E4, defendendo o peão em F5, rei para F7, F4, gay por F4, bispo para G5 cheque, rei para G3, rei para G7, torre para C4, rei para F6. E aqui as pretas sacrificam a torre, torre para H4, bispo para G4 cheque, rei para G4 e o peão preto faz dama. Esta era a linha correta que Rui Guerra devia ter usado, só que nesta posição ele não jogou isso, jogou rei para B7. Entretanto, o Luís aqui já jogou rei para G5, atacando o peão em G6. Cá está, o bispo faz uma parede que protege o peão, permitindo assim o rei capturar o peão. Tchau. 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 E a posição aqui está rigorosamente empatada. Tchau. 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 Isto é incrível. O Rui Guerra troca a torre pelo Bispo, entrando assim num final completamente perdido. Aqui, se Rui Guerra tivesse jogado torre para D5 cheque, a posição permanecia igualada. Agora, depois de torre por H6, isto vai acabar num final completamente perdido para as negras. Tchau. 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 Uma derrota em glória, portanto, do jogador da Fiske. Tchau. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez e até à próxima.